Os resultados que obtemos ao longo da vida, sejam bons ou ruins, dependem de ações que estão diretamente relacionadas ao que se passa em nossa mente. Logo, se queremos conquistar nossas metas, devemos nos preocupar com o princípio de tudo, a mentalidade. Você já se perguntou como funciona a mente das pessoas bem-sucedidas? Esse talvez seja o segredo para a realização dos propósitos pessoais e profissionais de todos nós. É disso que trata o livro Mindset, de Carol Dweck, professora de psicologia da Universidade de Stanford. De acordo com a autora, a sociedade de hoje dá um peso muito grande para o talento nato na hora de explicar as causas do sucesso, menosprezando o papel do esforço. De acordo com o livro, o esforço tem uma importância muito maior, pois só é possível saber se alguém é bom em alguma coisa após tentar e se esforçar muito. O Mindset é a atitude mental com que encaramos a vida. Essa atitude define como lidamos com o trabalho, relacionamentos e com a vida em geral. Algumas pessoas têm o que a autora chama de Mindset fixo, enquanto outras possuem um Mindset de crescimento. Vamos aprender as diferenças logo mais. O livro é dividido em quatro aulas. Hoje, entenderemos mais a fundo o que são esses dois Mindsets. Na aula dois, vamos descobrir como impactam no desempenho escolar de jovens e crianças, além de sua influência no mundo dos esportes. Na aula três, veremos aplicações nos negócios e relacionamentos. E na aula quatro, será a hora de entender a importância da mentoria na mudança de Mindset. Antes de entendermos as diferenças entre as mentalidades, talvez seja interessante discutirmos por que as pessoas são tão diferentes. Enquanto algumas têm mais coordenação motora, outras falam bem em público. Alguns aprendem a tocar vários instrumentos musicais, e outros são bons em matemática, e por aí vai. As diferenças são inegáveis. A maioria das pessoas acredita que a explicação para essas diferenças esteja na origem, através das características físicas, sendo tudo determinado pela genética. Logo, essas qualidades são imutáveis. Quem nasceu com elas é sortudo, e quem não nasceu dificilmente as obterá ao longo da vida. Porém, existe a teoria que diz que as diferenças entre as pessoas podem ser explicadas pelo caminho, olhando para o ambiente em que elas vivem e seus estímulos. Logo, as experiências, treinamento e aprendizado assumem um papel mais importante que os genes. Partindo desse princípio, as habilidades de uma pessoa não são fixas, podendo ser desenvolvidas ao longo da vida. Alfred Binet criou o teste de QI para medir a inteligência das crianças. Mas o mais surpreendente é que o seu objetivo não é estabelecer uma medida fixa, mas ter um ponto de partida para criar novas formas de aprendizado, pois acreditava que o ambiente possui uma influência maior que a genética sobre as habilidades. Para ele, educação e prática podem alterar a inteligência das pessoas. O fato é que tanto os atributos genéticos como os ambientais influenciam em nossas características, mas vamos entender ao longo das aulas que o ambiente tem um peso muito maior do que se imaginava. Nem sempre as pessoas que começam a vida como as mais inteligentes terminam na mesma condição. Entendidas as duas teorias que explicam a causa das nossas habilidades, agora vamos falar sobre os dois tipos de mindset e como eles afetam nossas vidas. Primeiro, pessoas de mindset fixo acreditam que os seus talentos são imutáveis, criando a necessidade constante de provar para si mesmo e para os outros o seu valor. Só se sentem inteligentes quando acertam, logo, ocultam suas deficiências, reagem mal a feedbacks e se sentem completas fracassadas diante de derrotas. Costumam recusar novos desafios, pois são um risco de revelar que não são tão talentosas assim. Como resultado, acabam se acomodando e desistem fácil das coisas, não realizando todo o seu potencial. Segundo, o mindset de crescimento faz as pessoas acreditarem que o esforço pode aumentar as habilidades. Logo, os limites de alguém só podem ser conhecidos depois de muito trabalho. Por valorizarem o processo, não sentem a necessidade de ficar se provando para os outros o tempo todo. Há lugar para tentativas, erros e acertos, pois tudo é parte do aprendizado. Feedbacks são bem-vindos e novos desafios são oportunidades de enfrentar coisas novas e aumentar a inteligência. Dessa forma, avançam com o tempo, persistindo na dificuldade e acabam conquistando muito mais na vida, tendo seu potencial plenamente aproveitado. Essas duas atitudes mentais são visões de mundo completamente distintas, crenças sobre a explicação do sucesso e das habilidades. E isso é muito sério, pois a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira como você leva a vida. Os dois mindsets também são muito diferentes quando falamos sobre a definição de sucesso e fracasso. Pessoas de mindset fixo acreditam que o sucesso consiste em autoafirmação, pois parecer é mais importante do que ser. Precisam provar o tempo todo para si mesmas e para os outros que são especiais e até superiores. Isso faz com que andem apenas com gente em situação pior do que elas, seja em termos financeiros, profissionais e de relacionamento. Assim, fica mais fácil se convencerem de sua superioridade. O problema é que essa atitude impede que cresçam e aprendam com os outros. Líderes com essa mentalidade buscam de seus liderados admiração, pensando apenas no curto prazo, e não tomando as decisões corretas, que muitas vezes são impopulares, mas necessárias. No mindset de crescimento, as pessoas estão mais preocupadas com seu desenvolvimento pessoal do que com a autoafirmação. Isso faz com que andem com pessoas mais talentosas que elas, pois é uma oportunidade única de aprender e crescer ainda mais. Por estarem mais focados em resultados do que na própria vaidade, líderes com mindset de crescimento concentram suas atenções no longo prazo na hora da tomada de decisões. Existem quatro verdades que podemos aprender com a mentalidade de crescimento. A primeira é que prosperar envolve sair da zona de conforto. É preciso aprender, errar, corrigir e tentar novamente. Quem está mais preocupado com a própria imagem não tem coragem de aprender coisas novas. A segunda é que pessoas inteligentes também cometem erros. O estereótipo do gênio que aprende em velocidade de recorde é um evento tão raro que nem deveria ser considerado. Terceira, antes de uma pessoa se considerar realizada, ela precisa ser uma realizadora. O sucesso é fruto de muito esforço nos bastidores. Potencial não é nada sem potência. Quarta, o fracasso é um evento e não um rótulo. Às vezes nos damos mal, mas isso não nos torna fracassados para sempre. Quando falamos do conceito de esforço, as diferenças também são gritantes. Pessoas de mindset fixo não gostam de demonstrar esforço, pois isso as faz parecer menos inteligentes, gostam de holofotes e o seu pior medo é fracassar, mesmo tendo se esforçado. Querem atingir resultados com facilidade para manter a imagem de talentosos. Por outro lado, pessoas com mindset de crescimento não se preocupam em mostrar esforço, pois gostam de melhorar o tempo todo. Para eles, às vezes fracassamos mesmo tendo tentado. Mas o importante é aprender. Isso torna todo o processo mais divertido, melhorando os resultados. É sempre importante entender que para crescer, precisamos sair da zona de conforto. É essencial termos talento, mas isso não exclui o trabalho duro. Quando algo é conquistado com muito esforço, não significa que foi mal feito, pois até os gênios se esforçam, mesmo que só olhemos para o resultado final de seu trabalho. Hoje aprendemos mais a fundo sobre os dois mindsets e como eles afetam a nossa percepção do que é sucesso e do que é fracasso. Na aula 2, vamos detalhar como cada mentalidade lida com os desafios na escola e no mundo dos esportes. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto